Flores! Flores lindas do meu jardim, lindo, florido, cheiroso e maravilhoso! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sirlene Brisa! Vida real! Flores de diversidade! E eu quero desde já agradecer toda a força, todo o apoio, todo o comentário, curtida, compartilhamento que vocês têm deixado aqui, muita amorosidade nesse canal. Muito obrigada! De coração mesmo! Gratidão, gratidão! E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um jeito simples de você tirar o limo das cadeiras, mesas que ficam fora da casa, que tomam chuva e sol. E também quero ensinar para vocês uma forma simples de vocês limparem as portas e janelas por fora. nos lugares altos, onde vocês não alcançam com os bracinhos, as mãozinhas e, porventura, não tenha uma escada para subir. Então, vocês podem usar na parte de baixo e na parte de cima, vocês podem usar esse escovão. Mas, eu acho ele muito áspero, esse daqui eu só vou usar nas cadeiras, nas cadeiras e na mesa para tirar os limos na parte que a vassoura não for. Você pode utilizar também a vassoura de piaçada, mas a dica de ouro para você limpar é a vassoura de nalho. Depois, você é só lavar ela do uso e deixar secar, deixa esse carro passar de novo. Passou o carro da propaganda na hora, na hora passou. Então, vou usar aqui, o carro chefe vai ser esta vassoura, água, detergente e água sanitária, que pode ser da marca que você costuma usar no seu dia a dia. É só diluir na água, molhar a vassoura e, ó, passar nesse sentido, no sentido da lista da porta. Eu vou mostrar para vocês, porque eu estou sempre em pé, então, eu vou ter que virar a câmera para mostrar para vocês como eu faço. Vou mostrar como está, como eu vou limpar e mostrar para vocês como vai ficar. Se você gostou, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa um like, comenta, deixa sua ideia, sua sugestão. Eu vou amar, amar, responder. E, claro, vou amar também aprender com você. Depois de tudo isso, não deixa a porta, minha janela molhada, porque elas são de madeira. Então, você vai usar para fazer esse processo, depois você vem com um pano seco, enrola na vassoura e, ó, vem comigo. Vem, 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 vem limpar com a brisa. Aqui está o meu balde com água. Toda vez que a água sujar, você troca e faz o mesmo processo. Aqui está o detergente de prato. E, agora, a água sanitária. Pronto. Agora é só mexer. Se o seu balde for mais aberto, melhor. Mas, se não for, esse também dá certo. Aqui é a cor que está. Ó, a cor que está. A porta. Olha só. Aqui foi onde eu passei o dedo. Ó, depois você vai ver como vai ficar, ó. Olha a cor que está. Porque isso aqui é a cor do asfalto. Vai sair nessa coisa preta, ó. Vai ficando. Agora, vamos ver as cadeiras. Essa é a cor que está. Olha a cor que está. O limo. Aqui eu vou passar a... Você pode passar a escova. Ou você pode passar a vassoura. Eu vou passar a vassoura a princípio. Olha aí. Olha aí como está. Que limo. E o ideal, eu gosto, é quando chove. Que fica, facilita o trabalho. Economiza a água e... A força do braço. Vou limpar também essa. E também vou limpar esta cadeira. Olha a cor dela que ela se encontra. E depois você vai ver a cor que ela vai ficar. Molhei. Agora, ó. O processo é esse. Ó. Depois eu vou parar, ó. Porque eu não tenho como... Segurar. E usar a vassoura só com a mão. Cança o braço. Esse processo aqui eu vou fazer nela toda, ó. Olha o sentido, ó. E aí, eu vou fazer nela toda. Molha. E tira o excesso e vem, ó. Na hora do enxágue, Você troca a água. Bota uma água limpa, sem sabão. E volta, ó. O que eu gosto da vassoura, É porque ela consegue entrar aqui dentro, ó. Dessas dobras, ó. E ela, por ser macia, Não agride muito a tinta. Esse é o processo que eu vou fazer nela toda. E agora, eu também vou fazer... Fazer também nas cadeiras. Eu só tô fazendo uma demonstração aqui. Eu tô sem o tripé. E aí, eu preciso... É, eu uso as duas mãos. Pra tá limpando. Aqui é só uma demonstração, hein. O processo vai ser todo esse, ó. Eu deixo elas aqui. Agora eu vou pra mesa. Agora eu vou pra mesa. Agora vai entrar o escovão. Ela, estando molhada, Fica bem mais fácil de sair o lino Do que se ela estiver seca em dia de sol. Então, eu gosto de lavar no dia que chove. Utilizo, aproveito a contribuição do universo. E esse vai ser o processo que eu vou fazer na mesa. Na cadeira, no lugar onde a vassoura não vai. Percebe o tanto que já saiu? Se, por acaso, você tiver alergia ao sabão, Se tiver alergia à água sanitária, Você utiliza a luva. E aí, eu deixo ela aqui toda. Toda de molho. Tem a parte aqui de baixo, também. Ó. Os pezinhos. Vou deixar essa aqui toda de molho. E vou vir pra essa, ó. Vou vir pra essa. Opa. Eu gosto do dia de chuva, Porque se for no dia de sol, Rapidinho seca. E aí, ó. Vou fazer todo esse processo. Se você não quiser usar a escova, Você pode usar a esponja. O processo é esse. Eu vou deixando aqui de molho. Enquanto isso, Eu volto pra janela. E depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês como ficou. Ó. Olha aqui já a água trocada. Se você tiver uma nogueira E poder jogar, Será muito, bem rápido. E assim, eu vou fazendo ela toda Até terminar. Você pode Puxar o excesso da água Com o rodo. Esse aqui é muito grande. Ele tem que ser um menorzinho. E agora, Venho com o pano. E seco. Tá um pouco difícil, Porque eu tô segurando com a mão. E aí, ó. Venho com o pano. Ó. Vamos secar lá em cima também. Ó. Ó. Ó como já tá. Ó que diferença, ó. Limpinho. Agora aqui, Depois a gente seca. Passa um outro. Dá um lustre. Depois bota pra fazer Aquele brilhozinho. Com o paninho sequinho. E ó. E pra mostrar melhor. Ó. 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 E pra mostrar melhor. Ó. 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 O Coutinho vai voltando aqui Pra terminar as cadeiras Aqui Aqui é de machucar a mão toda Pra gente, ó E aí eu vou com a vassoura Aquele aqui Aqui, ó E já aproveito O chão molhado Aproveitando o chão molhado Aqui, ó Tirando o limo Já esfreguei isso aqui tudo Enquanto tá aqui de molho Agora eu vou enxergar Agora a gente vai Enxergar E ver o detalhe Onde ficou ainda O pibilinho E ó A gente vai Finalizando Ó A gente pensa que tá limpinho Olha aqui embaixo Ainda não está O pibilinho Olha aqui É E ó É E ó E ó É Ok E ó É Eu tô sem a mangueira, então tem que ser jogado assim de vasinho aí. Agora eu já enxaguando as cadeiras, ó os lugares de limo que tá, ó. Vou pegar uma buchinha aqui, facilita mais, vou pegar uma buchinha, facilita mais e gasta também nas águas, e é bem chuva. O que ficou, que a vassoura não tirou, a gente vai finalizando com a bucha. Aqui ó, a esponja. Aqui ó. Água pra enxaguar e bucha pra finalizar a parte. O de a escova não limpou, a vassoura não pegou, a gente vem finalizando. Com a bucha eu ainda tenho muita água. Porque a chuva chegou e mostrando pra vocês como tá limpo. Olha aqui. Tem limpo. Olha a cadeira aí como está. Limpíssimo. A janela limpa. Ó. O chão tá bem limpinho. Tem que sair, sair. E ó. Livre de limo, ó. Ui. Chuva. Pronto. Agora você pode finalizar com o limpa vidro e uma franelinha ou um paninho aqui ó. Aqui ó. Pronto. 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 Limpo. 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 Olha aqui onde eu tava passando o dedo pra começar. tá? Beleza. Tudo já enxertinho já. Limpinho. Tudo já enxertinho já. Lempo, lempo. Lempo, lempo. Olha aí a cor. Lempo, lempo.